Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho de GTA V Onde estou na nova geração, também na geração passada Você vai precisar de um carro e vai ter que vir aqui ao prostíbula É uma ação bem bacana, onde você vai jogar a arma pra prostituta É isso mesmo, você vai armar a vagabunda e ela não vai te dar um tiro, cara Que beleza! Você vai subir aqui, certo? Colocando um carro alto naquele local ali E aí o que você vai fazer aqui? Agora você vai pegar uma arma, você vai escolher a arma que você quer No caso eu quero aqui, deixa eu ver o que eu vou jogar nela RPG não, isso aqui já trouxeram Vou jogar essa bagaça aqui, ó Esta lança-granada aqui Então o que você vai fazer? Você vai andar aqui Conforme você anda, você vai cair no limbo Você vai apertar pra ficar em primeira pessoa Aí, conforme você ficar em primeira pessoa Automaticamente você vai ser Jogado para fora Daquela parte VIP ali Onde só ficam os PQP Aí você tá vendo que você vai ter que ficar aqui, ó Olha lá, já tá vindo a prostituta ali Toda linda, toda bonita Você vai colocar para a direita para poder simplesmente ficar aqui no corrimão, certo? Esse corrimão grande e grosso, roliço Aí quando você apertar o X para jogar um dólar para a mesma Cadê? Deixa ela vir aqui no corrimão, vem Vem neném Vem neném, olha olhando para você Vai pegar no ferro agora Vai subir deliciosamente, delícia E aí você tá jogando, olha lá Segura Segura esse lança-granada junto com a nota de um dólar Se você apertar o quadrado para jogar uma chuva de dinheiro Ele joga apenas o dinheiro e fica com a Paradex aí na mão Então é basicamente isso Se você gostou, deixa aquele like, aquele favorito Para ajudar na avaliação e na divulgação Se caso você não gostou, não tem problema Deixe suas críticas Para que eu possa melhorar Nossa senhora, que abertura, hein neném? Para que eu possa melhorar no próximo vídeo Então é isso, eu deixo de abrir Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Cuidado para não melar o controle Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E fui! Segura essa arma aí, galinha!